Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a minha receita de pão caseiro sem lactose, super fácil de fazer, fica extremamente fofinho e saboroso, com poucos ingredientes. Mas antes de eu ensinar para vocês, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, fazer essa receita e vir me falar o que achou. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos de vocês. Então é só vir comigo para a minha receita. Eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento para pão, um pacotinho de fermento seco, 250 ml de água morna, não pode ser muito quente, só morninha para ativar o fermento. Aí eu vou misturar esses ingredientes até dissolver bem, tá? Mistura bem. É bem facinho esse pãozinho, vocês vão gostar muito. Prontinho, gente, ó. Vocês viram que dissolveu bem, né? Agora a gente vai acrescentar um ovo. E 3 colheres de sopa de óleo e vou misturar novamente. Sim, também meia colherzinha de chá de sal, tá? Aí agora a gente vai entrar com trigo aos poucos, tá? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, né? E aí eu vou misturando aos poucos e a gente vai vendo conforme vai fazendo quanto que vai levar de trigo, tá bom? Mas é mais ou menos entre 400, 500 gramas, tá? Ela não fica assim uma massa... Bem firme assim, sabe? Ela fica mais leve a massa. Já já eu mostro para vocês o ponto. Agora eu vou mexer com a mão, tá? Já lavei, tá toda limpinha. Ó, vocês viram? Ainda tá bem... bem mole mesmo. Aí eu vou colocar um pouquinho de trigo assim aos poucos. Porque assim, nós não vamos colocar muito para não ficar pesado, tá? Gente, olha como que ela tá. Ela tá meia grudando nas mãos, mas levinha, sabe? Agora a gente vai deixar ela aqui até ela dar uma crescidinha. E já eu volto. Acredito que em uma hora já cresceu. Eu já volto para finalizar com vocês. Gente, ó, uma dica para vocês. Aqui em São Paulo tá bem frio. O que é que eu faço? Eu coloco uma panelinha com água fervente, com forno desligado, eu fecho e deixo aqui, que ajuda a massa a crescer, tá bom? Gente, olha, 30 minutos. Porque a massa tava descansando. Olha como cresce rapidinho, né? Agora a gente vai modelar, tá? Eu vou colocar um pouco de trigo aqui na pedra. Ela tá limpinha. Vou colocar a massa. Aí vocês coloquem só um pouquinho assim, para tirar o ar da massa. Ela fica pegajosa mesmo. Aí eu vou dar uma abrida nela. Se você não tiver o rolo aí, você pode estar fazendo com uma garrafa, tá? Ou até mesmo abrir com a mão. Aí depois é só enrolando, tá? Já, já eu vou colocar na forma. Eu mostro para você. Aí, gente, agora eu vou colocar na forma, untada somente com óleo. Prontinho, gente. Agora eu vou cobrir novamente, vou levar ao forno. Quando ele crescer novamente, aí eu venho e mostro para vocês. Gente, olha, mais 30 minutinhos. Vocês viram como cresceu? Bastante. Aí agora, aqui eu tenho um pouquinho de azeite. E eu também tenho uma gema de ovo. Vou misturar. Se você não quiser colocar azeite, pode ser óleo, tá? Aí como o pão tá bem fofinho, A gente vai colocar delicadamente, passar, tá? E eu vou colocar azeite. E aí 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 Agora eu vou levar ao forno mais ou menos de 25 a 30 minutinhos e já mostro pra vocês como ficou. Eu vou colocar 180 graus, tá? Gente, ó, já tá prontinho, levou 30 minutos. Olha que fofinho que é esse pão, ó. Não precisou sovar, que vocês viram, né, ó. Tá perfeito, eu vou partir pra vocês verem como ficou. Ele ainda tá quentinho, tá? Vou pegar aqui pra vocês verem. Gente, olha como fica muito fofinho. Olha só, com uma manteiguinha, hum, delícia, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, façam e vem me contar o que achou. Beijos e até a próxima receita.